Mas o que que hoje traz o aluno novo? Isso é uma curiosidade minha. O cara fala, pô, eu vi o campeão mundial de ontem ou tem alguma ligação ainda com o MMA, alguma coisa assim? Eu acho que a televisão ajuda muito. O jiu-jitsu ainda é uma coisa um pouco, vamos dizer, regional. Ele não é uma coisa que é divulgada na televisão. O campeão mundial não aparece na televisão o tempo todo. Ele é tratado daqui pra ali, de grupos pra grupos. O MMA é uma coisa que já tá se tornando muito, tem um âmbito muito maior, que é televisionado, é pra o mundo inteiro. Então, se o cara é do jiu-jitsu e ele ganha no UFC ou no Bellator, ele passa a ser muito reconhecido. E o jiu-jitsu, com isso, é lógico, acaba indo nessa onda também. Mas o mais importante é a gente, uma coisa que, voltando à tua pergunta, uma coisa que me deixa muito curioso é que todo cara que hoje procura, todo cara não, mas eu diria que 70% das pessoas que procuram as academias de jiu-jitsu, hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, não é porque viram alguém lutando. Eu acho que elas procuram com o intuito de se defender, de falar, pô, eu quero aprender a me defender, como é que eu faço se eu tiver uma agressão? Mesmo aquele cara que seja um cara casca grossa, que seja um cara que seja aguerrido, que seja bom de briga, mas o bom de briga pra ele, às vezes, não é um cara que tem uma noção de briga. Ele tem coração, ele é valente. E isso não é saber brigar. Então, 70% dessas pessoas procuram as academias de luta, especialmente o jiu-jitsu, que eu tô falando, que é o meu caso, porque elas querem aprender a se defender. Não porque elas querem ser campeãs mundiais. Eu acho que existe esse número, 30%, que viu o Royler competindo, que viu o Royce ganhando no UFC, que foi treinar jiu-jitsu por causa deles. Lógico, porque a televisão chega na tua casa. Hoje, mais ainda, hoje tem internet, a gente tem um meio de comunicação muito forte e muito rápido. Mas, pra ser honesto, pra ser honesto, todo cara que hoje entra na arte marcial, ele quer aprender a se defender. A grande maioria, não todo, mas a grande maioria. Claro. E vocês têm um histórico, né? Como você disse, né, mestre? Desde lá, dos anos 20, 30, né, quando foi aberta a primeira academia, de um histórico de empresários, de pessoas que não são lutadores, querendo a arte marcial, né, como defesa pessoal, ou como apenas aí um exercício para o corpo e para a mente. E vocês sempre usam esse exemplo da autoconfiança, né? Mas, o que mais traz para esses 70% que não quer ser lutador? O que o jiu-jitsu traz mais? Eu acho que não só a autoconfiança, a autoestima, a tua melhora de estar fazendo um exercício, de você aprender a se defender, de você aprender a ser reto nas tuas decisões, dizer sim e dizer não, né? Você não levar desaforo pra casa. E, às vezes, levar o desaforo pra casa de uma maneira que você fala, pô, isso aí não foi nada demais, porque eu sei brigar, eu sei lutar, eu sei me defender. O inseguro, ele briga muito mais do que o cara que não sabe brigar. O cara que não sabe brigar, ele quer provar pra ele mesmo que ele briga. O cara, quando é lutador, às vezes, ele não precisa provar pra ninguém. Eu já engoli alguns sapos, alguns, não, vários sapos, que é normal, entendeu? O cara fala uma coisa, eu fingo até que não escuto, porque pra mim não faz diferença eu brigar com ele. Eu não vou provar nada pra mim e nem pra ele. E, no final das contas, por mais que eu consiga bater nele ou ele me bater, a gente não vai chegar num denominador que eu faça ele entender o que eu quero que ele entenda. Então, é uma coisa que a luta, depois que você começa a praticar, você começa a se sentir confortável, esse conforto, essa autoconfiança, acho que é o maior legado que uma pessoa, quando entra numa academia, ela pode ter essa autoconfiança. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu recomendo pra todas as crianças, porque eu faço jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. Vamos dizer, 6 anos de idade foi a minha primeira competição. Mas eu acho que com 6 anos de idade, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança, uma coisa assim, de que se o cara faz uma coisa, eu falo, não, não é isso que eu quero, não. Eu já sabia o que eu queria. Essa autoconfiança é muito grande. Isso pra criança é um valor agregado à família, ao bem-estar daquela pessoa muito grande. Eu acho que, eu tô falando do jiu-jitsu mais uma vez, mas eu acho que a arte marcial, num todo, ela dá isso. A gente pode falar do karatê, do kung fu, do judô, do boxe, do taekwondo, tudo. Eu acho que são todas as artes marciais, elas dão isso pra pessoa, dão uma autoconfiança, uma autoestima muito grande. A gente vende nosso peixe, mas na verdade todas elas fazem esse trabalho, né? É verdade.